Oi gente, tudo bem com vocês? Vim gravar um vídeo respondendo uma pergunta que eu recebo bastante, tanto no Vida Organizada quanto aqui no canal, sobre a necessidade de você ter um Kindle. Então vocês podem ver que eu amo livros, eu tenho muitos livros físicos, mas também tenho Kindle. Então muitas pessoas me perguntam se vale a pena ter o Kindle, se não vale, se mesmo quem gosta de livro físico vale a pena ter. E depois de alguns anos usando o Kindle, eu tenho algumas considerações a fazer que eu acredito que possam ajudar quem estiver indeciso. Posso falar o seguinte, quando eu comprei o Kindle, eu tive a doce ilusão de que isso faria com que eu diminuísse a minha compra de livros físicos. Eu tenho muito livro, gente, acho que nos últimos anos eu não sei o que aconteceu, que eles se multiplicaram. Eu tenho uma estante aqui que tem três colunas que vão do chão até o teto, e no meu escritório eu tenho mais uma igual a essa lotada de livros, então é muito livro físico. Por quê? Porque alguns livros eu gosto de ter no formato de papel, eu gosto da experiência do toque, de pegar um livro, de ler, de me desconectar, sabe, de coisas eletrônicas, e pegar o livro, ler, grifar, fazer anotações, colocar post-it com pensamentos e coisas do tipo. Eu gosto muito da experiência sensorial de lidar com o livro. Mas o que aconteceu, quando eu não tinha Kindle, quando eu não tinha e-book, né, acontecia às vezes eu queria ler um livro, aí eu comprava o livro, lia e tipo, mas quero mantê-lo, né, não quero ficar com ele. Então eu acabava dando de presente, ou doava, ou vendia, ou trocava em sebo e tudo mais. É o que acontece, com o Kindle isso diminuiu bastante. Por quê? Quando eu comprei o Kindle, eu falei, não, vou substituir minha biblioteca pelo Kindle, vou comprar só e-books e tudo mais. Só que na prática, gente, o que acontece, é que o Kindle ele é muito prático pra você ler, então assim, tem pessoas que não tem essa necessidade de querer ter o livro físico. Então o Kindle funciona muito bem, você pega algumas pessoas que são super tradicionais nesse assunto, tipo os minimalistas, né, lá nos Estados Unidos, só usam o Kindle. E ok, sabe, eu acho que cada um, cada um, é muito questão de gosto, não vou ficar aqui falando o que é certo, o que é errado, porque não existe certo ou errado, existe aquilo que você curte. Se eu gosto de ter livros em papel, eu não vou me desfazer deles, porque existe alguma norma aí que fala que o certo é você não ter livros de papel. Então cada um deve buscar aquilo que faz mais sentido pra si mesmo. Mas eu realmente comprei o Kindle nessa esperança de que eu diminuiria a quantidade de livros físicos, porque os e-books, eles acabam sendo mais baratos, e aí o que acontece? Assim, depois de toda a experiência que eu tive, como que é o meu uso hoje em dia? Quando eu quero comprar algum livro que eu vou ler, e que vai ser um livro mais de trabalho, ou seja, que eu vou ler, que eu vou estudar, vou fazer anotações, grifos, vou estar sempre com ele, eu quero ter essa experiência do livro físico, eu acabo comprando o livro no formato de papel mesmo. Quando é um livro que eu sei que vai ser só uma leitura de curiosidade, ou seja, se eu fosse comprar esse livro depois eu doaria, venderia, enfim, eu costumo ler no Kindle, né? Então isso já diminuiu bastante a incidência de livros físicos que eu comprei, com toda certeza, especialmente livros de ficção. E tem outra coisa também, tem alguns e-books, né, que só tem formato de e-book, então é legal você ter o Kindle para organizar isso. Para outra coisa que o Kindle também é útil, é quando você vai para uma viagem, você vai para um lugar que você não pode levar um volume grande de livros, e aí você leva no Kindle. Então essa praticidade, né, nossa, ganha disparado, assim. E acontece muitas vezes eu estar lendo algum livro que é um calhamaço, e às vezes eu vou viajar, eu tenho que continuar aquela leitura, ou então eu vou sair durante a semana e quero continuar lendo aquele livro, então em vez de levar o livro pesadão junto, eu levo no Kindle. Então, assim, é muito comum eu ter às vezes o livro físico e a versão e-book, justamente por conta dessa praticidade das leituras. Eu acredito de verdade que tudo se resuma aí na funcionalidade das coisas, então não é porque, ah, eu vou comprar o Kindle, porque eu vou comprar menos livro físico, isso de verdade. Para quem é fã de livro, eu acho que isso não vai acontecer. Mas, assim, se você quer ter uma praticidade, se você não é uma pessoa que costuma comprar livros por falta de espaço, o Kindle pode te ajudar. Se você viaja muito a trabalho, a lazer, o Kindle é com certeza uma excelente companhia para você. Muitas pessoas perguntam também se não vale a pena usar um tablet em vez do Kindle. Eu não acho, eu tenho tablet também, e eu acho que a leitura não é legal. O Kindle, ele tem um formato de tela que não tem brilho, sabe? Então, ele funciona muito melhor para a leitura, não cansa a vista. Fora que a bateria dele dura muito. Então, eu acho que, assim, é imbatível. Se você realmente precisa de um dispositivo para ler e-books, para ler documentos, PDFs, você vai ter uma demanda de leitura, assim, o Kindle é a melhor opção. Existem outros e-readers no mercado, tem o Leve, da Saraiva, tem o Kobo, que era da Livraria Cultura. Também são bons, mas eu acho que o Kindle, assim, é um que está resistindo aí ao tempo, tem várias versões. Eu tenho tanto o Kindle na primeira versão, que é aquele normal sem a luz interna, quanto o Kindle Paperwhite, que é esse aqui. Para mim, é mais do que suficiente, mas existem outras versões mais recentes do Kindle que tem outros recursos. Para mim, tem necessidade. Para mim, só ter a luz interna é uma coisa que realmente faz diferença, e que eu sinto, assim, quando alguém me pergunta qual Kindle comprar, eu recomendo com a luz interna, porque é aquilo. Mas também, se você parar para pensar, um livro não tem luz interna, você usa alguma iluminação para você ler, então é super perfumaria mesmo. Mas já que você vai investir dinheiro em um Kindle, eu recomendo que você invista num que seja mais completo. Espero, então, que esse vídeo aqui tenha tirado algumas das dúvidas sobre o meu uso atual do Kindle. É assim que eu tenho utilizado atualmente, mas se você tiver alguma outra dúvida sobre esse assunto, por favor, deixe um comentário aqui embaixo. E se você ainda não estiver inscrito no canal, aproveita para se inscrever e habilitar o sininho duas vezes para você ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui, tá bom? Tchau, tchau!